Esse é o Bistrô da casa do Bruno Nando Gravosco, aqui. Olá, tá bom? Vamos estar aqui esperando todos, né? O sucesso total do Cook & Buffet, da Adriana e da Cecilia. Uma inspiração italiana, né? Ah, inspiração italiana? Que bom! Eu não sabia desse detalhe. Está bem exclusivo. Falou? Eu esqueci aqui. Muita coisa. Agora que a gente vai começar a curtir, né? É. Acabou o estresse da obra, inaugurou. Ocupação total do restaurante. Muito legal. Legal ver. Legal ver gente dentro, né? Adriana, você fez a última Casa Cor também? Foi. Essa é a décima Casa Cor que a gente faz. É. Eu e a Ana Cecilia, minha sócia. E qual é o seu menu desse ano? E qual é a sua inspiração para a Casa Cor? Que agora dentro de um shopping? Hum. Pois é. A grande novidade que aqui é a área é friendly. Então a pessoa pode voltar quantas vezes quiser. Não precisa comprar o ingresso dessa vez. Não essa parte. Então essa parte é aberta por aí. Isso vai ser muito legal. A pessoa pode sentir a vontade para voltar quantas vezes tiver vontade. Então... Aí aqui teve a inspiração italiana, como eu falei. E aqui tem uma surpresa que é o bar. A gente tá com três espaços. Tá com três espaços. Olha só. Vamos entrar na surpresa. Quem tá aí? Que é a ex-top. Adriana. Ali é a casa que vem. Aqui é a cozinha que não pode entrar. Pode, pode. Vamos mostrar esse aqui por dentro. Olha o espaço que elegante. Que charmoso. Muito legal. Não, não. 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 Tudo bom? Qual o drink especial que você vai apresentar? Um cup de gel feito a base do Tancredi Bossa Nova. Que é o com base de goiaba e limão e água com gás. E tudo com gin tigarei. Você quer uma agora? Não. Deixa eu acabar com a Adriana. Entendeu? Que a gente tá aqui batendo um papo. Muito obrigado. Mas eu vou aceitar. Voltamos a nossa chefe? Voltamos. Então. E a gente tá com uma chefe aqui. Que vai explicar o conceito aqui. É... Tem muita história pra contar aqui, tá? Você pode falar melhor. Isso. Tudo bom? Olá. Somos o Te Vejo Aqui. A Adriana foi uma super top model. Porque ela é a chefe, né? Já da Casam. Aí ela enganou a gente. Ainda não tá... Não falou o cardápio dela. Ela entrou numa surpresa aqui maravilhosa. Que a gente adorou. Vocês gostaram? Pô, tá super muito bem montado o bar. Mas o bar... Agora eu te pergunto. O bar vai ser só por Casa Cor? Ou vai passar a funcionar? Ah... Então. Não. A princípio só por Casa Cor. Mas a gente adoraria que ele continuasse depois. Não sei, né? Vamos ver. Te Vejo Aqui quer saber o seu nome. Tiago Freire. Ah... Muito bem. O conceito bossa nova. O conceito bossa nova. Então a gente tem uma coisa muito de móveis clássicos. Brasileiros. A gente trouxe uma coisa da brasilidade. Também de... De ter tons terrosos e tudo mais. E... Além da música que eu acho que é super importante. É um listening bar. Então assim. A gente tem essa coisa de... De... Dos vinis. Então assim. Tipo. Vai ter uma... Vai estar montado aqui para as pessoas poderem... Vinil. Exatamente. Vai ter essa curtição. Vai ter essa curtição também. Então assim. Acho que vai ser um bar muito... Usado. E... Né? Se Deus quiser. E falando da comida então. O cardápio da Conspiração Asiática. Que vai ser uma história diferente. Que a gente adora. Eu e a Ana assisto. E a gente faz essa... Pesquisa pelo mundo. E a gente está indo por casa. Maravilhoso. O seu barman. Que foi meu aluno. Olha só quem. O mundo. Foi meu aluno. Muito tempo atrás. Em sala de aula. Aí ele se tornou barman. Mas você deu aula de que era? Eu dava aula de biologia e ciências de biologia. Muito bom. Muito bom. Muito legal o seu espaço. Parabéns. Muito obrigado. Adriana, você falou que você estava com três espaços. Que é ali aquela cozinha. Aquele restaurante. O bar maravilhoso. E aquele ali do lado que é a joalheria. Não é isso? Não. É o café. Ah, o café. Se quiser a gente vai até lá. Estamos indo. E a dor dos trinques. Junto com a Tanqueray. E os rapazes. E são. Com a autorização da chefe. Olha só. O nosso backstage. Olha o que vai ser servido. Muito pro seco. E eles estão uma loucura na montagem. São três cozinhas. São três cozinhas inspiradíssimas. Isso é backstage. Olha só. Todo mundo trabalhando desesperadamente. Isso aqui vai ficar montado amanhã. A gente abre pro público. Ah. Quer dizer. O público beneficente. Na verdade. E aqui vai ser a confeitaria. Acreditem. Isso vai se virar uma confeitaria amanhã. E aqui é o bistrô. Aqui é a cozinha do bistrô que está sendo montado pra amanhã. E aqui é a cozinha do. É... O BAC. O BAC. O BAC. O BAC. O BAC. A gente tá sem luz hoje. O primeiro dia de montagem. Muito bem A backstage é isso A montagem é isso Todos trabalhando aqui dentro Ela foge de mim Vamos lá no café agora Com a chef e a Briana Enquanto isso a gente vai passando pelo jardim Há várias esculturas e madeira Esse é o Casa Cor Está quietinho hoje Não está aberto Isso é do chocolate É do chocolate Ah, muito bem Depois vocês falam do seu chocolate É do café creme Café creme Qual é a inspiração para esse café? Comidinhas Coisas gostosas Para comer o dia inteiro Coisas que vão engordar durante o dia inteiro É isso Não, a gente sempre tem que fazer saudade Ficou muito legal A cozinha do café creme Olha só Esse é o backstage Três cozinhas comandadas pela chefe Adriana E três cozinhas diferentes E bem de simples Todo mundo trabalhando A cozinha vai ser montada amanhã Amanhã vai estar a pleno vapor E é isso A gente está nos frigoríficos Olha isso gente Isso é uma visita de gala E amanhã vai estar gelado E amanhã vai estar gelado Vai estar gelado aqui Mais um trabalhando E a gente aqui só atrapalhando Os trabalhadores Olha te vejo aqui Agradeço a visita Conhecemos os espaços Isso é muito legal E tomara que seja um sucesso Como sempre é Você é uma de primeira linha Muito obrigada Qual o cardápio do almoço Será servido O cardápio Vai ser Como eu disse Ali em italiano Aí tem uns desotos Massas E tudo E tem Os clássicos do cooking Que a gente não pode abandonar E ali O asiático Que tem Tem dim sum Tem fried rice Vai por aí E aqui Vai ter umas comidinhas Então tem Kish Docinhos Muitos artistas Muitos artistas Legais Te vejo aqui Agradeço E parabeniza Prazer em revê-la Obrigada